Fala galera, tudo bem? Olha só o que a gente recebeu aqui no canal. O adaptador wireless USB Car Abc, que promete transformar a multimídia com Android Auto do seu veículo com fio em totalmente sem fio. Aqui tá a caixinha do produto, uma caixinha com uma apresentação muito legal. Aqui tá marcando que esse adaptador wireless é pra Android Auto, lembrando que eles também fabricam pra Apple CarPlay e é uma caixinha muito bonita. E já já a gente mostra tudo o que vem nela. A gente fez os testes deste produto em uma multimídia do Onix e logo depois da apresentação do produto a gente vai mostrar pra você como foi a configuração lá no veículo. Aqui atrás da caixinha a gente tem algumas informações importantes do produto, como por exemplo, pra o que ele serve, o número do modelo, a sua conectividade, que é dual band, além de Bluetooth 5.0. E nós temos as informações de dimensão e também de operação em relação à temperatura e os acessórios, beleza? Lembrando que ele é fabricado na China e é de uma marca bem famosa pra acessórios de veículos. Se liga só agora no que vem dentro dessa caixinha. Começando pelo produto e tá aqui ele. Olha só que design diferente. Esse é o Car Absi, o adaptador wireless pra multimídias com Android Auto, pra você poder transformar ela de com fio para sem fio. É um design bem minimalista e bem diferente. Contando aqui com o microfone, aqui a gente tem o logotipo Car Absi com indicador em LED pra mostrar o funcionamento, além da gente ter a entradinha USB-C aqui. Lembrando que ele acompanha dois cabos que a gente já vai mostrar no decorrer do vídeo. Ele imita plástico aqui, parece metal, mas é totalmente em plástico, mas é um design e um layout bem interessante que ocupa pouco espaço. Afinal, ele cabe literalmente na palma da nossa mão. Agora mostrando os acessórios do Car Absi, a gente começa com o adaptador USB-C que vai no Car Absi pra USB-A. Esse é o cabo padrão porque a maioria das multimídias de veículos aqui no Brasil ainda tem entrada USB tipo A. Então é um cabinho bem simples, bem curtinho pra você plugar direto no seu Car Absi e a outra entrada USB-A lá no seu veículo. Mas ele também acompanha um cabo USB-C pra USB-C que eu vou te mostrar agora. E aqui tá ele, o cabo USB-C pra USB-C. Lembrando que alguns carros aqui no Brasil, carros mais modernos, já vêm com esse tipo de entrada e aboliram a entrada USB-A. Então a Car Absi se preocupou com isso e mandou também esse adaptador de USB-C pra USB-C. Agora você vai ver o teste em funcionamento do Car Absi na multimídia do Onix RS 2023. Se liga no vídeo. Então pessoal, com o Car Absi já conectado aqui na multimídia do Onix RS, e quando você conecta ele pela primeira vez, você tem uma configuração inicial de Bluetooth e também a configuração inicial do Android Auto sem fio no seu veículo, beleza? Então aqui a gente já tem o layout do Android Auto, no meu caso que utiliza um Galaxy S23 Plus. Esse layout já está atualizado com a nova versão do Android Auto, que é uma versão com a tela inicial dividida em formato de mosaico. E aqui a gente tem as informações do mapa, endereços rápidos e também o tocador multimídia. Aqui no canto inferior esquerdo a gente tem as opções dos aplicativos e também acessar as configurações do Android Auto na multimídia do veículo. Um guia de comando de voz com o Google Assistant. Aqui a gente tem os acessos rápidos ao mapa, ao Spotify, YouTube Music, Deezer ou o seu reprodutor de músicas favorito. A gente tem um atalho rápido também aqui para chamadas telefônicas e um atalho do último aplicativo acessado, no meu caso aqui os podcasts do Globoplay. Aqui no canto direito inferior a gente tem a central de notificações. Aqui a gente tem o ícone de sinal do smartphone em relação à rede de celular. A gente tem o nível de bateria e também o horário. Lembrando que no seu caso, utilizando o Car Absi, pode ser que você não esteja nessa versão mais atualizada do Android Auto. Porque isso não se refere ao aparelho que vai transformar o veículo em wireless no Android Auto. Isso se refere ao seu smartphone. O Google lançou essa atualização de forma mais escalonada e não de forma geral. Então pode ser que o seu smartphone tenha recebido ou não. Lembrando que pelos testes que eu fiz aqui no Car Absi, na multimídia do Onix, eu tive algumas dificuldades de conexão que acabaram prejudicando a minha experiência. Mas o Car Absi funcionou de forma muito tranquila em outros veículos que possuem multimídias com o Apple CarPlay somente via cabo ou com o Android Auto também somente via cabo. Lembrando que para que serve o Car Absi, ele tem como funcionalidade, como principal objetivo, transformar o Android Auto do seu veículo, que é com fio, em totalmente wireless. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!